Essa é a Cat. Olha onde que ela veio dormir. Oi, Cat. Tá com soninho? Cadê os seus bebês? Hein? Cadê os bebezinhos? Vamos lá? Vamos para os bebezinhos? Vamos? Que peninha. Confundi a Cat. Aquele é qual, Juliana? Aquele é qual? Qual o nome? Leitão. Leitão? Falei errado. Olha bem, a Cat tá aqui, ó. Não tá ganhando nada, não. A lemãozinha dela, tá? Olha aqui. Juliana, você pode pegar. Eu não posso. Pega lá. Outra lemãozinha. Vai lá. O que mais tem aqui nessa casa é gato, né? Que coisa mais linda, né? Cadê o outro? Tem quanto tempo que ela tem que ter os bebês dela, os outros? Seis meses. Seis meses? Com seis meses já é mãe de novo. Gente, é muita paciência. A Juliana é ótima mãe. Vamos lá. Tá brincando com o que aí? São dois, Juliana. Conta a história da Cat. O que a Cat faz? É ela mesmo, Leitão. Peraí, deixa eu ver aqui. Ela não gosta que pega. Peraí, né? Ela não gosta que pega no... Não. Aí quando pega eles, ela volta e... A Cat não gosta. Quando a gente pega, ó, passa a mão neles e devolve, ela dá um banho neles. Tem que dar, tem que dar banho. Ela não aceita ele ali. Que gracinha, né? Isso é que é mãe, né? Ela mandou você passar álcool na mão. É muito fofinho, né? É, e eles são limpos, né? E você como boa foi, é ótimo, né, Juliana? Com seis meses, ela já deu uma cria, né? Já, mas ela vai tomar injeção. Vai tomar, né? Muito fofinho.